Música Sem dúvida o maior lugar que a gente já tocou até agora, o maior público E só de passar o som hoje mais cedo foi tipo... Ah, que eu não acredito que a gente tá no estádio Então tá muito emocionante pra mim e pro resto do grupo, a gente tá bem animado Na segunda temporada a gente tá bem animado também pra começar Porque vão ter personagens novos, funcionários novos Tem um monte de coisa nova que vai dar uma agitada, vai dar uma reciclada na trama A gente já tá gravando, eu gravei ontem cenas da temporada nova E tá bem animado, bem andando já Então a gente tá louco pra ir ao ar logo pra galera dizer o que tá achando das coisas novas O que vai acontecer exatamente na segunda eu não sei É bom que agora ela tá feliz e ela tá lutando pra preservar essa felicidade Agora o que vai acontecer quando entrar aluno novo no colégio E abalar todos os relacionamentos da escola aí, tudo bem, só assistindo pra saber Fazer um show fora do circuito rebelde assim né Que é o caso de um festival como esse, o Rio Verão Festival É sempre legal porque a gente descobre um outro público, a gente descobre um outro frio na barriga né Normalmente o festival reúne outros artistas também, dá pra gente assistir o show deles Então eu acho que tem várias coisas positivas e nada negativo Porque a gente vai fazer um show que a gente já tá acostumado a fazer Mas com um público diferente ainda E eu acho que vai ser interessante receber a reação da galera também A novela já começa no maior aventura na segunda temporada No maior clima de intriga e confusão Alguns casais se separam, entram novos alunos que vão causar bastante confusão nos anos antigos A história se renova, acontece muita coisa legal, é bem início de novela mesmo Apesar de ser a segunda temporada, tem cara de novela nova assim Seu corpo, sua protesta, tem cara de novela e beleza É bem início de novela Frirei Que é outra fuga Lauren Makassim